Bem, vou falar aqui com o Chico, que é o diretor aqui da AgroSul, a revenda John Deere da região. Como é que o senhor está vendo o movimento, a perspectiva de vendas aqui na feira? Olha, nós estamos vivendo outro clima na região, bem diferente do ano passado, a colheita foi bem melhor, então o produtor está mais animado. Vamos dizer, não é um ano de total recuperação, mas os negócios já estão fluindo de outro jeito, de outra maneira. O pessoal já está bem mais animado, já vê perspectiva, está em busca também de fazer novas aquisições, os bancos também estão mais abertos ao crédito. E isso tudo tem ajudado, realmente nesse um dia e meio de feira, nós já sentimos uma grande diferença em relação ao ano anterior. Verdade. E a perspectiva de safra aqui é boa também, né? A safra já, a da soja e milho já ocorreu, foi boa, foi uma safra, vamos dizer, muito boa, não foi excelente, mas foi muito boa. E a safra da algodão é uma das melhores safras que nós vamos colher agora, está começando a colheita agora. Então, realmente deu outro ânimo a região. Nesse sentido, que equipamento aqui que o senhor está sentindo que existe mais interesse do público? O público está mais interessado em pulverizadores, que é uma demanda da região, e plantadeiras, tratores e plantadeiras, que é normal, porque o plantio agora, a próxima fase, vamos dizer assim, agora é o plantio. Então, plantadeiras e pulverizadores é o que o cliente está mais em busca e tratores também. Muito bem. E o crédito, o senhor mencionou, existem bem mais acessíveis as linhas de crédito? É, os bancos estão mais acessíveis esse ano. Dá para se dizer isso. Então, o crédito está mais fácil, os bancos estão em busca de clientes também. Então, isso favorece também o nosso lado, que é a venda, né? Muito obrigado, Chico. Boas vendas. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.